Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. A comitiva brasileira, liderada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está em viagem oficial à Guiana Francesa. O grupo visita hoje o Centro Espacial de Curru, de onde decolam foguetes com satélites de todas as nacionalidades. Equipamentos fundamentais para o uso de tecnologias na Terra e estudos sobre o planeta e o clima. O Centro Espacial alavanca a economia de toda a região, gerando mais de 9 mil empregos diretos e indiretos. E a intenção do governo brasileiro é conhecer a experiência do país vizinho e trazer as ideias que possam ser implementadas aqui no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Você já vê o potencial, você vê a infraestrutura instalada aqui e como que essa infraestrutura é importante para a economia local, para a economia de toda a Guiana e para a França também. O interessante disso é que em Alcântara nós já podemos encontrar com esse futuro, já que o mercado está mudando, por exemplo, para satélites menores, foguetes menores, e o Centro de Alcântara já vai sendo projetado para encontrar com esse futuro lá na frente. Todas as campanhas de vacinação destinadas a crianças menores de 2 anos vêm registrando queda desde 2011. Uma preocupação não só para o governo, mas para toda a sociedade. Vamos à nossa redação no Rio de Janeiro. O repórter Marcelo Castilho tem outras informações. A preocupação do governo é válida, já que vacinação é medida de saúde pública. E os estudos provam que quando existe baixa cobertura vacinal, é grande o risco de reintrodução de doenças já eliminadas no país, como aconteceu com o sarampo e a poliomielite. Atualmente, 19 vacinas fazem parte do calendário nacional de vacinação, abrangendo todas as faixas etárias, do recém-nascido ao idoso. Das oito vacinas principais indicadas a bebês, sete têm índice de imunização abaixo da meta do Ministério da Saúde. Os dados são do Programa Nacional de Imunizações, que é a principal estratégia de prevenção na saúde do país. Apenas a BCG alcançou a meta. De acordo com o Ministério da Saúde, a resistência à vacinação é um dos motivos para o resultado abaixo do esperado. Uma grande preocupação, pois a vacinação evita que uma doença se espalhe, causando sequelas e mortes por doenças transmissíveis e prejudicando a qualidade de vida para toda a população. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho, para o Governo Agora. As inscrições para o Enseja bateram recorde este ano. Foram quase 3 milhões, um aumento de 75% em comparação a 2018. O exame é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos do ensino fundamental ou médio na idade adequada. As provas serão realizadas no dia 25 de agosto. O Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto